Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo sobre cabelos, não necessariamente cabelos cacheados, hoje é um vídeo de spa capilar, a gente vai aprender a cuidar do nosso cabelo em casa, fazendo vários tratamentos no mesmo dia. Então eu vou usar uma toalha para não derrubar os produtos na minha roupa, no meu colo, uma piranha, o tônico de alho, que é um fortalecedor, o óleo de coco, como sempre, o famoso óleo de coco. E começando pelo tônico de alho, eu vou separar o meu cabelo com a piranha, com a ajuda da piranha, eu vou prender ele, separar por mechas. Na verdade, o tônico de alho você passa só na raiz, mas facilita você prender o cabelo assim, porque aí você sabe que está toda, na sua raiz toda, só assim mesmo, para eu parecer desse jeito, né gente? Só por vocês. Olha a bagunça do meu cabelo. Então vamos lá, você vai aplicar com o potinho mesmo, diretamente na sua raiz, não esqueça de fazer a prova de toque antes, para ver se você tem alguma alergia ao produto. Coloca ele em toda a sua raiz e vai massageando, o cheiro dele é muito ruim, mas vale a pena, o produto é ótimo. E aí você vai massageando toda a sua raiz, lembrando de passar na raiz de todo o cabelo, tá? Não esquece de nenhuma partezinha. Aí você divide novamente o cabelo para ficar mais fácil. E aí eu já passei em toda a raiz e estou massageando mais um pouco. Vai massageando, massageando, até o produto penetrar mesmo na raiz. Olha que susto, gente! Que cabelo mais assustador que ficou agora. Tenho um susto em vocês. E agora eu vou usar o óleo de coco. Não tem problema nenhum você combinar esses dois produtos, tá? E aí eu vou passando no comprimento do meu cabelo. Não passe na raiz o óleo de coco, que sua raiz pode ficar oleosa. E você vai enluvando o cabelo, passando. Em cada mechinha você enluva. Vai passando em todo o cabelo. Com carinho, com cuidado, para não quebrar o cabelo, porque o nosso cabelo está seco. Eu sempre gosto de esquentar o óleo de coco, como vocês já sabem. Vou deixar o vídeo da umectação capilar aqui embaixo, no box de informações para vocês. E eu sempre gosto de... de esquentar o óleo de coco, porque como aqui é frio, ele acaba ficando sólido. Aí está todo o óleo de coco passado em todo o meu cabelo. E agora eu vou prender com a piranha, como eu mostrei no vídeo de umectação capilar para vocês, como eu faço. Vou prender com a piranha. Eu acho que assim penetra melhor no cabelo e vou usar uma toquinha, minha toquinha de Dona Florinda. É importante você usar essas toquinhas, porque acaba esquentando o seu cabelo e o produto penetra melhor. Tô bonita? E aí, enquanto o óleo de coco penetra no cabelo, você pode fazer sua unha, aproveitar para trocar o esmalte. Pode mexer nas redes sociais, jogar no celular, o que você preferir. Jogar um joguinho que você goste. Você pode também ler um livro. Esse livro é ótimo. Eu vou fazer uma resenha dele aqui no canal para vocês. Ele é ótimo. Tire um tempinho para você, para você relaxar. Eu sempre faço no sábado. Aí você pode tirar uma sonequinha, relaxar um pouco, descansar, até o óleo de coco penetrar bem no seu cabelo. E aí, a transformação. Vamos ver. E aí, eu já estou com o meu cabelo finalizado. Eu vou colocar aqui também como eu finalizo o meu cabelo para vocês, tá? O vídeo de como eu finalizo. Eu cortei o meu cabelo na semana retrasada e aí eu usei o shampoo da 3CM. Você usa o que você preferir. E eu fiz uma reconstrução também. Usei essa máscara nova que eu comprei faz pouco tempo. Eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas. O cheiro dela é super gostoso. E aí, usei no banho mesmo. Massagei o cabelo no banho. E aí, eu passei esse condicionador roxo que ele tira o amarelado do cabelo. Hoje eu não passei o Magic Color, mas ele faz um efeito bom também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado.